A festa que este ano chega a sua 30ª edição fará parte do calendário oficial do município como comemoração cultural da cidade. Com parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, a proposta do vereador Luiz Rossini foi aprovada em turno único na 22ª reunião ordinária. O autor justifica sua iniciativa. Este ano vai realizar a 30ª festa, já virou uma tradição. É uma festa que além de missa, celebração, louvor, onde os fiéis, os devotos de Nossa Senhora de Fátima vêm aí para agradecer, para pedir, para celebrar, é também uma festa na rua, sábado e domingo, de congraçamento. Na verdade as pessoas se encontram na rua e é uma festa onde as famílias participam com muita alegria, várias atrações, música, brincadeira para as crianças. Os paroquianos acompanharam a votação no plenário e comemoraram a aprovação da festa que acontece no bairro Taquarau e passa a ser oficial na cidade. Pensando nas festividades religiosas do dia 13 de maio, que é o dia da Nossa Padroeira, Nossa Senhora de Fátima, e junto com as atividades que a igreja propõe, religiosa, nós temos a grande festa ao entorno. E vale ressaltar que hoje uma das grandes festas de Campinas, nesses moldes de quermesse, mas com um ambiente muito seguro, muitos comes e bebes, a festividade, palcos, atrações, e cada ano ela cresce mais um pouquinho. Hoje a gente fecha a avenida principal ali, a Armando Salles Oliveira, e seguramente a festa a gente recebe em torno de 5 mil, 6 mil pessoas por dia. São dois dias de festas onde a comunidade se encontra na rua, nas proximidades da igreja Nossa Senhora de Fátima, não só para celebrar a padroeira, mas também para demonstrar esse laço de fraternidade que tem que existir entre as pessoas. É a forma de você construir uma sociedade mais humana, com menos violência, onde as pessoas se respeitam.